Olá, seja bem-vindo a mais uma live e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de como estudar, por que estudar e verificar os benefícios que você tem de estudar da maneira correta e, principalmente, com a motivação correta. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Então, eu faço a aplicação do PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental de Reven Feuersen, que é um programa no qual o mediado, então, ele passa por vários exercícios para ter o seu desenvolvimento cognitivo. Ele pratica, por assim dizer, o exercício das funções cognitivas, das três fases, da fase de input, da fase de elaboração e da fase de output. Então, através desses instrumentos, a gente trabalha, então, as várias funções cognitivas e também os atos mentais. E como que nós sabemos que a pessoa está progredindo ou não? Através do que nós chamamos de micromudanças. Através da percepção de micromudanças, no que diz respeito ao comportamento cognitivo da pessoa, a gente consegue perceber se a pessoa está acompanhando, evoluindo, depois de passar pelos exercícios ou não. E essa evolução, ela acontece a cada momento em que acontece o que é chamado de modificabilidade cognitiva estrutural. Ou seja, não é uma mudança apenas, mas é uma modificabilidade, o que é algo diferente. Diferente, assim, de qualquer maneira, passando por esses exercícios, assim, e também outras experiências que não sejam o PEI, experiências de leitura, experiências em sala de aula, experiências em terapias, etc., as pessoas, então, desenvolvem a sua inteligência. Só que aí, o que fica, muitas vezes, com o entendimento um pouco esquisito, é que as pessoas acabam querendo desenvolver a inteligência no sentido de aprender uma técnica nova para fazer alguma coisa prática. E desenvolver, o objetivo principal de se desenvolver a inteligência, não é esse, ou pelo menos não deveria ser esse. Você desenvolver a sua inteligência para ter o melhor desenvolvimento técnico em alguma área, ele, por assim dizer, você está desperdiçando a sua inteligência. Porque um procedimento técnico em algumas áreas pode não exigir um alto nível de desenvolvimento de funções cognitivas, atos mentais, etc., enfim, pode exigir um nível não tão alto de inteligência. É por isso que há muitas vagas de trabalho onde as pessoas, várias pessoas se enquadram. São poucas as vagas de trabalho onde a pessoa precisa ter um nível de inteligência mais elevado. E não somente um nível técnico. Então, você veja que há uma diferença entre você ter um nível de inteligência elevado e um nível técnico elevado em qualquer área que seja. Seja em uma área relacionada com as matemáticas ou na área propriamente de humanas. Você ser bem desenvolvido em uma determinada área não quer dizer necessariamente que você tenha um alto nível de inteligência. As coisas normalmente estão relacionadas, mas nem sempre. Por quê? Porque a inteligência, propriamente, é o que nós chamamos de inteligência, a partir das várias definições que há, ela funciona como uma espécie de sensor para que você perceba a realidade e se adapte a essa nova realidade. E essa percepção da realidade é, em outras palavras, a percepção daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. E você conseguir se guiar, assim, através desse sensor. Ou seja, perceber verdades, perceber falsidades e se adaptar às situações de acordo com essas percepções de verdade e de falsidade. O que isso tem a ver com o desenvolvimento técnico de alguma coisa? Isso tem a ver com o seguinte, para você se desenvolver tecnicamente em alguma área, você vai precisar perceber as verdades daquela área e se adaptar àquelas verdades. Nesse sentido, sim. Mas a inteligência, ela percebe verdades e falsidades não somente em uma área específica. Mas em todas as áreas da vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você ser inteligente, quer dizer que você deve exercer a inteligência em todas as áreas da sua vida, em toda a sua personalidade. E não somente em uma área específica. Então, por exemplo, imagine que eu arrumo computadores e sou muito efetivo naquela área. Porém, em outras áreas da vida, eu acabo sendo, como dizem, um zero à esquerda. Ou seja, no meu relacionamento pessoal, eu sou péssimo. No meu relacionamento, no ambiente de trabalho, eu sou péssimo. Para falar com as pessoas, ouvir as pessoas, entender as pessoas, exercer funções em outras áreas, eu sou péssimo. Isso quer dizer que eu sou muito inteligente? Provavelmente não. Provavelmente você se desenvolveu tecnicamente em uma área, mas esqueceu de desenvolver a inteligência. Notem que esses novos artifícios que a gente tem, inteligência artificial, etc., eles são artifícios técnicos. Inteligência artificial não percebe verdades. Ela consegue, talvez, dizer se uma pessoa está falando a verdade ou não, mas perceber uma verdade é algo que só o ser humano pode fazer com toda a sua personalidade. Um computador, qualquer equipamento que tenha inteligência artificial, não consegue fazer isso. Ou seja, perceber a verdade. Por que não consegue? Porque quando nós, seres humanos, percebemos a verdade, é toda a nossa personalidade que está envolvida naquela percepção. Ou seja, não tem como você perceber uma verdade em um momento e num outro momento você fingir que aquilo não é verdade. Um computador consegue fazer isso sem problemas. Inteligência artificial também. Ou seja, a percepção de verdades em falsidades envolve um elemento moral muito intenso, que é o quê? Você colocar toda a sua personalidade naquela percepção da verdade. Então, isso quer dizer que você ficar mais inteligente é você treinar a sua personalidade para que você perceba verdades e falsidades em várias áreas da sua vida e, na medida da percepção, siga ou não essas verdades percebidas. Você tem a consciência de que algo é verdade. Então, eu vou seguir porque algo é verdade. Algo é falso. Vou deixar de segui-lo porque algo é falso. Então, essa percepção de verdade só se dá no ser humano. Você não vê nenhum computador ou qualquer equipamento de inteligência artificial tendo escrúpulos morais porque ele disse uma verdade que todo mundo diz. Ao passo que o ser humano deveria, sim, ter toda a sua personalidade em jogo quando percebesse uma verdade e seguisse aquela verdade. Não é isso? Porque senão não faz sentido ser um ser humano. É isso porque os computadores fariam essa função de perceber as verdades e falsidades e seguir essas verdades e falsidades. Só que os computadores não fazem isso. Robôs não fazem isso. E, cá entre nós, tem que nunca vão fazer. Porque é só o ser humano que tem esse aspecto moral envolvido na percepção de uma verdade. Veja só que é curioso porque se você pegar o livro O Grande Divórcio de C.S. Lewis tem uma parte aqui em que o personagem... É um livro muito bom. Recomendo que vocês leiam. E o personagem, então, ele está a caminho de um lugar que supostamente vai ser o céu e nesse caminho ele acaba encontrando pessoas e tendo experiências. E tem uma passagem aqui, uma parte que ele encontra alguém no caminho e esse alguém fala pra ele o seguinte. Veja só. Você afundou demais no erro. A sede foi feita para a água. A investigação para a verdade. O que você há pouco chamou de liberdade como pensador não corresponde em nada aos fins para os quais a inteligência foi dada. Como a masturbação não tem nada a ver com o casamento. Ou seja, você perceber verdades indica que você está com a sua inteligência mais aguçada. Por outro lado, você ser mais inteligente quer dizer que você vai conseguir perceber mais as verdades e se adaptar às situações de acordo com as verdades e falsidades que você vier a perceber. Então, você pode falar assim, ah, mas a verdade não existe. É algo relativo. Essa própria afirmação supostamente crê que você acredita que seja uma verdade. Então, se existe uma verdade, quer dizer que a verdade existe. E outra coisa, perceba nos teus elementos diários da vida às verdades pequenas. Não tem de buscar verdades universais já de início se você não tem a prática disso. Então, você tem de buscar verdades pequenas que são verificáveis e se adaptar àquelas verdades. Isso envolve um elemento moral muito intenso e muitas pessoas às vezes por estar tão por a sua vida ser um emaranhado de situações emoções mentiras mentiras graves mentiras leves etc. A pessoa acaba optando por falar que não existe verdade. Por quê? Porque se ela assumir que existe verdade ela vai ter de começar a desfazer aquele emaranhado de mentiras emoções falsidades etc. que tem na própria vida dela. e isso é muito doído de se fazer. Porém se você faz isso em algum momento da sua vida e nunca é tarde para fazer isso você vai dar alguns passos atrás para então dar um salto muito grande qualitativamente na sua vida. Porque você estar o mais possível dentro da verdade percebendo verdades assumindo verdades seguindo verdades te traz muita paz e você começa a atrair os outros dois valores que sempre vêm junto com a verdade que é o que? A bondade e a beleza. Então se você buscando a verdade você começa a fazer essa limpeza interior para ver aquilo que em você é falso é verdadeiro etc. você vai ver que você automaticamente vai ficar uma pessoa mais bondosa e uma pessoa mais bela. Então você acaba atraindo esses outros valores na busca da verdade. Entende? Então você veja que só desenvolver a inteligência com o programa de enriquecimento instrumental desenvolver os atos mentais etc. Isso é algo muito, 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 muito positivo. Porém a motivação ela tem que ser um pouco afinada ali para que você perceba que aquilo é um instrumento para que você faça algo maior. Não é isso? O desenvolvimento de funções cognitivas exercícios cognitivos etc. Eles são ferramentas para algo maior. como está dito aqui no C.S. Lewis assim como a sede foi feita para a água a investigação foi feita para a verdade. E esses três valores que vêm sempre juntos verdade bondade e beleza eles estão se encaminhando para onde? Para o amor. Não é isso? Como diz a Flannery O'Connor o título do livro dela Everything that rises must converge é o que? tudo o que sobe deve convergir ou seja se você segue a verdade você automaticamente e também através do seu esforço você vai se tornar uma pessoa mais bondosa e com isso uma pessoa mais bela e esses três valores são os componentes essenciais do que? Do próprio amor. Então esses três valores vão te encaminhar para esse algo superior que é o próprio amor. em linguagem teológica o próprio Deus. Então você vê a diferença que existe entre você querer desenvolver a inteligência para se tornar uma pessoa como dizem os portugueses excelente uma pessoa excelente em uma área técnica dessa diferença que existe entre isso e você desenvolver a sua inteligência para que a sua personalidade fique afinada você fique afinado para perceber verdades e cada vez mais absorver essas verdades de quebra absorver também mais bondades e mais beleza. e aí sim como um bônus por assim dizer essas áreas técnicas vão ficar elementos muito mais simples de você desenvolver então se você tem essa motivação principal desenvolvida você vai ver que você se tornar bom em uma área técnica qualquer é muito fácil os computadores conseguem ser muito bons em áreas técnicas mas desenvolver esse elemento que é a percepção de verdade junto com bondade e beleza isso o computador não faz e esse é o papel principal do ser humano no que diz respeito ao desenvolvimento da inteligência ele tem um porquê fazer isso então vocês vejam que se você resolve não buscar a verdade ou seja não digo nem negar a verdade porque você negar a verdade é diferente de você achar que ela não existe você negar a verdade é você perceber uma verdade e negá-la isso é possível de ser feito e aí isso vai isso vai depender do que? da tua disposição moral em aceitar ou não a verdade agora você falar que a verdade não existe é besteira por quê? porque essa própria afirmação já é uma própria verdade se você perceber no seu dia se você observar o seu dia por cinco minutos você vai ver que em cinco minutos há muitas verdades presentes que você assume querendo ou não então falar que não existe é algo muito forçado né mas vamos supor que você assuma esse comportamento de falar que a verdade não existe provavelmente você vai falar a verdade é relativa não é isso a bondade não existe ou seja somente o que existe é a esperteza ou seja nós somos espertos para agir em determinadas situações de acordo com aquilo que nos convém no momento ou seja não existe esse negócio de bondade e a beleza também não porque isso depende do gosto e cada um tem um gosto diferente você veja que nessas três afirmações você está subconscientemente assumindo que existe uma verdade ou verdades que existe beleza ou elementos belos e que existe bondade através de pessoas boas porque se você não assumisse esses três elementos você não conseguiria afirmar que eles não existem isso é muito curioso mas você vamos supor que você então passa vistas grossas a essa a verdade ou a busca da verdade e queira levar uma vida né sem levar em consideração verdades nem bondade e nem beleza você vai ficar como um cachorro girando em torno do próprio rabo ou como alguém que caiu num poço e está lá preso achando que está em um paraíso e não é assim que as coisas funcionam se você assume esse papel você vai no final das contas se tornando cada vez mais insignificante por quê? porque você não está querendo absorver os significados que há na vida humana então você buscar a verdade a beleza e a bondade te enche de significado porque essas coisas são significantes e você vai ficando cada vez mais significante a pessoa que nega esses valores ela é o que? uma pessoa insignificante tem até um soneto do Shakespeare que ilustra muito bem isso esse elemento de você viver sem a busca desses valores não é isso? esse soneto ele diz assim depois eu vou falar a tradução para vocês ali vou ler a tradução Is it for fear to wet a widow's eye that thou consumest thyself in single life? If thou issueless shalt have to die the world will wear you thee like a makeless wife the world will be thy widow and still weep that thou no form of thee has left behind when every private widow well may keep by children's eyes her husband is in shape in mind look what an untriffed in the world that spend shifts but his place for still the world enjoys it but beauty's waste hath in the world an end and kept unused the user so destroys it no love toward others in that bosom sits that on himself such murderous shame commits então essa parte look what an untriffed in the world that spend shifts but his place for still the world enjoys it então veja que eu vou até ler uma tradução que tem aqui então veja que o desperdício que há no mundo ele muda senão de lugar mas o mundo ainda lhe aproveita e o desperdício da beleza termina aqui no mundo né esse peito não tem amor pela humanidade e a si mesmo lança em vergonha mortal é uma outra tradução que tem aqui mas se você presta atenção no original no love toward others in that bosom sits não há amor no peito dessa pessoa that on himself such murderous shame commits que comete esse crime que é o que? de andar de um lado para o outro no mundo sem perceber a verdade sem buscar a verdade sem perceber a beleza e sem perceber a bondade entende? então nós vemos que esses elementos devem ser a motivação quando o assunto é desenvolvimento da inteligência eu estou falando de pessoas adultas e entre aspas normais comuns por assim dizer pessoas que tem o desenvolvimento médio da inteligência e que buscam desenvolver ainda mais eu não estou falando de casos extremos em que a pessoa tem de fato de focar somente num desenvolvimento específico para que ela consiga sobreviver é isso? não é dessas pessoas que eu estou falando eu estou falando de um adulto comum que quer levar uma vida e tentar ao máximo possível exercer o seu papel de ser humano aqui neste mundo então buscar esses três valores é algo extremamente essencial então se você estuda uma área técnica qualquer idiomas psicologia teologia enfim filosofia preste atenção no quanto esses elementos estão presentes na tua motivação para estudar esses determinados assuntos e o quanto esses elementos essas áreas te aproximam ou te afastam daquilo que te faz mais humano que são esses três valores né então era basicamente isso para essa para essa live e espero vê-los em breve agora eu aprendi a mexer aqui nos sistemas creio eu e nos vemos então numa próxima oportunidade tchau tchau tchau